Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim Este é o meu Pão E este é o meu Pão Tua Vontade Vainta em mim E eu 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 Louvarei Louvarei Não Não importam As circunstâncias Adorarei Somente a ti Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Não me importam assim Não me importam assim Eu te quero, eu te quero Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Pai Eu te louco, eu te adoro Somente a ti, Jesus Somente a ti, Sãoente a ti Somente a ti, Jesus Oh, 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 oh Este é o meu respirar Este é o meu respirar Respirar Este é o meu Pai O meu Jesus